Bruna era uma filha muito desejada por Joseli, mas essa mãe só teve 4 anos para usufruir da companhia e do carinho de sua menina. Aí eu falei assim, é estranho demais esse carro toda hora passando, eu com o meu pressentimento. É estranho demais, porque um carro para fazer um anúncio, ele não fica tanto tempo em uma rua só. Ele passava, acho que ele passou umas 8, 9, 10 vezes lá na rua de casa mesmo. E eu achei muito estranho, foi quando em seguida o Bruno, mas as outras 3 crianças entrou para dentro e foi me dando um ingresso do circo. Na hora, na hora menina, não deu outra, na hora sim, eu olhei para o Bruno, não cheguei nem a pegar direito o seu ingresso, olhadinha, essas coisas. Na hora eu cheguei, eu falei, Bruno, cadê a Bruna? Eu falei, não, mãe, ela ficou lá fora. Menina, na hora eu já me desapei já e já corri para o lado de fora. Eu pensei no pior, por quê? Eu pensei no pior, porque um ano atrás tinha tirado a vida de uma menina de 6 anos e infrutava. De um coração, de uma mãe, eu sinto que eu sei que tem alguma coisa a ver com o desaparecimento da minha filha. Eu liguei para a Polícia Militar, a Polícia Militar está na casa da sua mãe, minha mãe morava aqui, não tem condição de uma criança vir de lá para aqui. A gente que é mãe, a gente não quer saber que jeito vai encontrar o nosso filho, a gente quer encontrar de qualquer jeito. Muitas vezes dá vontade da gente desistir. Mas como que você desiste que você é mãe? Você ajuda as autoridades. Muitas vezes aparece uma pessoa que quer ajudar e eu... Quando eu conto a história, a pessoa ajuda dois, três dias, depois some com medo. Depois eu vou, eu chamo no particular, pergunto o que está acontecendo. Ah, isso é uma rede de tráfico, eu não vou me envolver nisso. O apelo que eu faço é que devolvo, que conte a verdade para ela. Fale que ela tem uma família, que ama muito ela, que espera por ela a cada segundo, a cada instante. Que o sonho maior dessa família é tê-la de volta. Eu me chamo Joseli de Sousa Mello, tenho 39 anos, sou doméstica. Sou a mãe da Bruna. É meu dia a dia dentro de casa, é tomar conta da minha família, né? Que eu tenho mais cinco filhos, tomo de conta dele, arrumo a minha casa. E fico, para falar a verdade a você, a maioria do tempo na internet, no Facebook, postando foto da minha filha, no WhatsApp, postando foto também de outras crianças desaparecidas. Que não é da hora que minha filha desapareceu, que eu posto foto. Desde antes da minha filha desapareceu, eu já compartilhava foto de criança desaparecida. E nunca imaginei de me pôr no lugar daquelas mães. A Bruna, quando ela era muito pequenininha, ela, na verdade, quando ela nasceu, né? Ela encheu meus olhos de brilho, porque eu tinha muita vontade de ter mais menina. Então, como eu tive uma gravidez de risco, porque eu encheava muito. E quando ela nasceu, mas o Bruno, foi a mesma coisa de me dar outra vida. E fui cuidando dela. Minha mãe, meus pais, me ajudaram muito, porque eu entrei até depressão após parto. Aí, depois do tempo, minha mãe foi embora. Eu coloquei a Bruna e o Bruno na creche. Eu levava eles na bicicleta. Ela sempre conversando comigo, né? Que eles entraram logo com seis meses. Depois comecei levando ele na cadeirinha. A Bruna sempre conversava comigo na bicicleta. Mamãe, não derruba a gente, não. Mamãe, será uma gente. Eu vi de minha filha, mamãe, você vai do que tudo. Então, esse foi um trajeto de três anos que eu vivi com a Bruna. Quando ela chegava em casa, que muitas vezes eu não ia buscar ela na creche, meu menino ia. E quando ela chegava em casa, na pós de casa, que ela descia da bicicleta, ela batia palma na frente de casa. Falava assim, ô de casa, ô de casa. Tem gente aí, ela fazia isso pra me responder lá dentro. E eu respondia, tem não, tem ninguém aqui não. Nisso, ela vinha toda alegre, sorridente e me abraçava. Aí falava assim, tem sim, mamãe. Por que a senhora não falou que tem? Sabe, nunca tiro isso da minha memória, sabe? E ela chegava, ela toda sorridente e falava assim, mãe, tira foto de mim, que nessa época eu já tinha um celular naquilo de abrir. Tira foto de mim. Então, muitas fotos que eu tenho, é dela mesmo pedir pra mim tirar dela as fotos. Parecia até que ela mesmo já tava me sentindo alguma coisa. Porque é muito triste de mim, né? A gente, você cria uma criança até quatro anos e chega uma pessoa do nada e levar sua filha. Um amor, um amor, um amor de menina, muito assim, feliz. Ela sempre mostrou muita felicidade, sempre dizendo que amava os irmãos dela, abraçava os irmãos dela. O que buscava lá na creche mesmo, que é o Jailson, ele, toda vida ele, assim, ele era, ela era fanática nele, no Marcelo também. É, muita pegada nos irmãos. Ela tem um irmão mais velho também, que ela gostava muito. E ela gostava tanto desse irmão, que ela, ela pagiava ele. Ela, tudo que ele fazia, se ele fosse mexer na geladeira, ela falava assim, mamãe, corre, corre, coca, calta, mexendo na geladeira. Sabe? Então, foi assim, eu não lembro, tento não lembrar nem no dia do desaparecimento dela. Eu tento lembrar da alegria que ela me trouxe, sabe? Eu sempre, assim, os meus filhos toda vida, quando eu, assim, quando eu ficava grávida, porque eu não me dava muito bem com remédio. Então, toda gravidez minha, quando eu aparecia grávida, pra mim era uma bênção de Deus. Sabe, eu nunca, tem muitas mães que reclamam, ah, eu fiquei grávida, não sei o que, não era esperado. Eu não tava esperando, mas também, quando eu ficava, era tudo pequenininho, uma atrás do outro. Então, também, pra mim, não era assim, eu falava assim, eu pensava, eu vou criar eles um com o outro, por causa que é mais fácil. Quando ele estiver tudo grande, já tá tudo grande, eu ainda não tomei, já tô aí, né, tô nova ainda. Então, eu nunca botei obstáculo das minhas gravidez. E dentro de casa, a Bruna, eles, todos eles, discutia como todos os irmãos discutem, briguinha mesmo de irmão. Mas era tudo, assim, maravilhoso, sabe? Na realidade, eu gostava de ver eles todinho junto, ele mesmo discutindo, né, eu danando com um, danando com o outro. Mas eu gostava de ver eles todos juntos. E a Bruna, que nem eu falei pra vocês, ela era amiga de todo mundo. Ela, muitas vezes, se ela via uma discussão, ela corria e me contava, mamãe, tá discutindo. Ela, eu falava assim, que ela era a fofoqueirinha dentro de casa. Sabe? Porque tudo que acontecia, ela chegava pra mim e me contava. Eu podia estivar dentro de casa, eu podia estivar na rua. Ela com o pai dela também, era um xodó. Quando o pai dela chegava da roça, o pai dela carrega uma sacola de lado e ela já corria em encontro do pai dela e a montava na bolsa. E o pai dela ia deixar ela dentro de casa. Então, era isso, todo dia ela corria atrás do pai dela. Dentro de casa, a gente era muito feliz. Depois que ela desapareceu, meus meninos culpam muito por eu não dar atenção a eles. Porque a senhora fica mais pensando na Bruna. Quando ele me vê chorando, eles falam assim, por que eu tô chorando? Eu acredito que eles sabem o motivo que eu choro, né? Tem vezes que eu não saio dentro de casa, eles falam, mãe, a senhora era tão alegre, meu menino mesmo, o Marcelo, 17 anos. Ele fala pra mim, mãe, a senhora era tão alegre, tão feliz. Eu digo, meu filho, mas eu sou feliz ainda. O que eu tento fazer dentro da minha casa, no dia a dia? Eu tento não chorar, não passar a minha tristeza com meus filhos e nem pra quem tá ao redor de mim. Sabe, eu fico rindo, mas sempre eu falo pra Deus. Deus sabe a dor que eu sinto no meu coração. Então, só ele mesmo pra poder tampar a tristeza. Pra não poder passar a minha tristeza pra minha mãe que vai na minha casa, minha irmã, meus filhos, meu esposo que chega da roça. Então, eu não quero passar nada de tristeza pra ele. Quero dizer que tem vezes que muitas vezes eu choro muito durante o dia, quando eu chego de tarde, eu tenho que respirar fundo e voltar uma pessoa a me dizer que não sou eu. Menina, eu cheguei aqui em Frutal, tem em 97 eu cheguei aqui. Tem 20 anos mais ou menos que eu moro aqui. Quando eu cheguei aqui, na realidade, eu nunca gostava daqui não. Por quê? Porque da onde eu vim é uma cidade, é capital. A gente foi criado muitas vezes. Assim, a gente ia pra praia, pra esse lugar. E quando eu cheguei aqui, eu só tinha dois filhos. Foi uma tristeza muito grande, mas eu vim de lá também já abalada com... Tinha separado lá. E o que que acontece? Depois eu fui me acostumando, fui me acostumando a viver aqui. Aí fui fazendo as amizades, os povos brincavam muito comigo. Se eu bebesse água de Minas, eu não ia voltar mais para Caju. E isso foi indo, o tempo foi se passando. Depois desses 20 anos que eu tô aqui morando em Frutal, eu fui em Aracaju visitar Aracaju uma vez. Porque minha mãe tinha ido embora pra lá e eu fui visitar minha mãe. Eu gosto de Frutal. Eu fui bem amparada. Só que depois do acontecimento da Bruna, já me deu vontade de muitas vezes ir embora daqui. Abandonar a cidade. Mas a gente que é mãe, a gente imagina. É a única lembrança que ela tinha do lugar, que ela ia pra creche, que ela ficava com a gente. A minha imaginação é que um dia ela pode voltar pra mesma casa da onde ela saiu. Nesse dia, era um dia de sexta-feira, e minha mãe tinha me ligado pra mim trazer eles aqui na casa dela. Que era o Bruno e a Bruna, né? Aí eu falei assim, mamãe, hoje não tem aula, vai ter aula só até meio período na creche. Eu não vou levar eles não. Porque é beira de pista, eu vinha muito pela pista. E eu queria assim, tipo assim, eu não vim pra mim não arriscar eles comigo na pista num acidente, alguma coisa. E fiquei de manhã todinha com eles em casa. Fui na casa de uma colega minha com eles, eles almoçaram e tudo. Aí quando foi, mas um mês antes, a Bruna, eu te fui tirar, deitar na cama, e a Bruna deitou em cima de mim e falou, mamãe, tira uma foto minha. Eu falei assim, tira. Aí eu tirei rindo com ela, abraçando. Aí ela falou assim, mamãe, a senhora nunca vai me abandonar? Eu falei assim, não. E essa imagem também não saiu da minha cabeça. Porque como é que uma criança de quatro anos fala uma palavra dessa tão forte? Eu peguei e fiquei imaginando, uma criança pra quatro anos falar isso, alguma coisa ela já, sei lá, alguma coisa eu tinha falado pra ela. Pra ela vir com esse tipo de conversa, né? Aí eu peguei e tava conversando com as minhas colegas, falei assim, a gente tem muito medo de perder os filhos da gente. Porque os filhos da gente é tudo na vida da gente. A gente muitas vezes tem uma mania de falar até assim, a gente que é mãe, fala assim, eu prefiro morrer primeiro do que meus filhos morrerem primeiro. A gente tem essa ideia. E os filhos falam, não, eu prefiro que minha mãe, eu morra primeiro do que minha mãe morrer primeiro. Então, é, assim, pressentimento, pressentimento que isso ia acontecer, eu não tinha não. Mas num dia que a Bruna desapareceu, de tarde, aí veio aquela, tudo se ajuntou. Porque como minha mãe tinha me chamado pra mim vir de manhã pra aqui e eu não vim, quando foi duas e meia da tarde, aí eu já, a Bruna já não tava mais com a gente. Quando foi duas e quinze da tarde, na realidade um tiquinho antes, né, aí tava passando o carro do circuito toda hora e eu não gosto de barulho de carro que fica passando, fazendo comercial, essas coisas. Achei muito estranho. E eles lá na frente de casa. Aí eu falei assim, é estranho demais esse carro toda hora passando. Eu com o meu pressentimento. É estranho demais porque um carro pra fazer um anúncio, ele não fica tanto tempo em um, assim, numa rua só. Ele passava, acho que ele passou umas oito, nove, dez vezes lá na rua de casa mesmo. E eu achei muito estranho. Foi quando, em seguida, o Bruno, mas as outras três crianças, entrou pra dentro e foi me dando um ingresso do circo. Na hora, na hora, menina, não deu outra. Na hora, sim, eu olhei pro Bruno, não cheguei nem a pegar direito o seu ingresso, olhadinha, essas coisas. Na hora, eu cheguei e falei, Bruno, cadê a Bruna? Eu falei assim, mas ela ficou lá fora. Menina, na hora, eu já me desabei já e já corri pro lá de fora. Eu pensei no pior. Por quê? Eu pensei no pior. Porque um ano atrás, tinha tirado a vida de uma menina de seis anos e eu falei, tá bom. Então, na hora, não sei o motivo, de mãe mesmo. E eu já saí lá na rua, aí já chorando, eu já tava chorando já. Aí, a menina do bar perguntou o que foi, Lili. Eu digo, levaram a Bruna embora. Isso, a gente não tinha nem procurado ainda ela. Porque, assim, meu coração já dizia que ela não tava mais ali mesmo, num bairro mesmo, ela não tava mais. Aí, eu fui chorando, as meninas não choram não, Lili. Ela tá na casa do vizinho. Eu falei, a Bruna não é de ir na casa de vizinho. Ela gosta muito de ficar, assim, ela ficava com o irmão dela ou em torno de casa. Então, ela não era aí, tipo, se eu vou, ah, menina, vem aqui, que eu vou, vem aqui dentro de casa. Ela não era. Porque se ela fosse uma menina de, ela conversava com todo mundo. Se ela estivesse perto de mim, ela era um papagaio. Mas, se ela estivesse afastada de mim, ela era sistemática. Ela não dava muita bola pras pessoas. Aí, o que que aconteceu? Eu já fui na casa, na casa de uma mulher que trabalhava na creche e morava no fundo de casa. E a vizinha dela teve neném e ela era invocadinha com o neném dessa vizinha. Eu já dei um grego. Paulinha, você viu a Bruna aí? Ela falou assim, Lili, você saca a Bruna, ela não vem pra cá. Eu falei assim, não, ela não tá aqui. Ela falou, vê aí, satanacolha, no neném da mulher. Aí, eu falei, Lili, ela não veio pra cá. Eu vejo ela, no fundo, só o que dá pra você. Pronto. Da ali, me diante, só desespero. Aí, nós estávamos na casa dessa vizinha, que ela, na realidade, uma amiga minha de uma conta de duas crianças. Ela passou lá em casa, umas nove horas. Eu falei, Lili, vamos almoçar lá na casa da minha patroa? Eu falei, senhor gente, você estava me chamando que você nem é dona da casa? Eu brinquei com ela, né? Não, mas ela é muito legalzinha, ela não liga, não. Vamos, leva os meninos. Eu peguei e fui com os meninos. Chegou lá, aí a Bruna, estava com um menininho dessa menina, tinha uma bicicleta pequenininha. Aí, a Bruna foi brincar de bicicleta, ela na frente. Falei, Bruna, vem almoçar. Aí, ela pegou e falou assim, ah, mamãe, quero comer agora não. Não, mas eu comecei um pouquinho. Aí, ela pegou e comeu um pouquinho. Aí, depois, demorou um pouquinho, eu falei assim, eu vou pra casa. Porque eu não estava em casa, eu estava na rua de trás. Aí, eu falei assim, eu vou pra casa. Ela falou assim, ah, espera um pouquinho com você. Essa mesma menina que me chamou. Aí, nós duas fomos pra casa. Quando chegou lá, na frente de casa, assim, tem um pezinho de árvore que o povo chama amora. Amora não, é... parece com um acerola. É uma frutinha mais diferente, com o seu nome. Aí, ela falou assim, mamãe, cata essa frutinha pra mim. Falei assim, não. Espere aí que a mamãe vai catar, que o pé é alto. Aí, eu peguei e fui lá, tirei a frutinha dele na mão dela. Eu falei assim, filha, não sai daí da frente. Porque o bairro Frutal 2, ele é um bairro que ele... A coisa mais difícil é você ver toda hora passando um carro. Passa um carro de vez em quando. E os carros que passam geralmente lá, é mais o carro dos bairros mesmo. Não é carro, assim, que vem de fora, de cidade, não. Aí, eu peguei, tirei a frutinha e dei a ela. E entrei pra dentro de casa. Só que, hoje, na frente da minha casa, tem um portal grande. Só que, de primeiro, não tinha. Era uma cerquinha. Só cerquinha, e baixa, que dava pra mim ver eles na calçada. E toda hora, eu olhava da janela pra calçada. E o Bruno falava assim, Bruno, você está fazendo o que aí? Ele falou, mamãe, nós estamos aqui sentados. Não é pra sair daí, não. Que mais tarde, mamãe vai levar você na praça. Porque lá no Frutal 2, nessa época, tinha feito uma pracinha. E essa pracinha ia ser inaugurada naquela mesma tarde. Aí, ela falou assim, mãe, leva eu na praça. Eu falei assim, filha, a praça foi pintada de manhã. E o rapaz, tomando conta da praça, ele falou assim, que só pode ir brincando os brinquedos à tarde. Deixa enfriar também o sol, porque o sol estava quente. Deixa enfriar o sol, porque a mamãe vai levar você lá. Nisso, ela ficou brincando na bicicletinha lá na frente. Mas aí, eu peguei e falei assim, eu vou olhar esses meninos, que eles estão muito calados. Porque eu sempre tenho maneira de falar que o menino que está calado, ou está fazendo necessidade, ou eles estão reinando. Aí, eu peguei e fui lá na frente. Quando cheguei lá na frente, estava ele, estava a Bruna, estava dois meninos, esqueci o nome deles. E estava uma outra menina chamada Tamires, que era uma pequenininha, maiorzinha do que a Bruna, mas pequena também. Eu voltei para a gente de casa de novo. Mas, toda hora, eu estava olhando pela janela e chamando por eles, os nomes deles. Eu falei assim, não sai daí da frente, não. Nós não saímos, não. Nós está aqui. Se você sair... E aí, eu comecei, tipo assim, se você sair, eu não vou levar você no parquinho. Então, com medo dele, de certo, eu não levar ele no parquinho, eles não saíram dali da calçada. Foi quando aconteceu o que eu te falei, que eles... Logo, o carro toda hora estava passando também. E ele estava toda hora, ele falava assim, mamãe, vai levar eu no circo? Quando eu saí para o lado de fora. Antes dele mesmo entregar o Bruno, mais as outras crianças, entregar o ingresso para mim dentro de casa. Eles falavam assim, vai me levar no circo? Eu falei, vocês caem? E eu brinquei, assim, eu tenho uma mania de... O que eu penso, eu falo? Eu falei assim, eu acho que esse homem desse carro está achando que o povo dessa rua aqui é surdo. Porque ele está passando aqui com muita frequência. Mesmo assim, eu entrei para dentro de casa, porque... Cada um com sua mania. Eu pensei que... Eu fiquei chateada porque ele estava passando com frequência. Mas, no mesmo instante que eu achei que ele estava passando com frequência, que me chateou. Mas eu imaginei também que ele estava fazendo o trabalho dele. Fazendo um anúncio. Mas, eu sempre boto isso na frente. Um anúncio para você fazer, que eu estou com 39 anos. Geralmente, eles passam uma vez de manhã. Depois, passa a tardezinha. Faz um anúncio e pronto. Não precisa ficar passando toda hora, toda hora, toda hora. Porque tomei barulho de som. Incomoda muito as pessoas dentro de casa. Ele, aí, ele mesmo. Entrou ele e as outras três crianças. Aí, quando foi esse dia agora, ele pegou... Eu conversando com a vizinha que tinha um bar lá na frente. Ela falou assim, para mim, assim... Eu me lembro que quando você saiu para fora já gritando. A Bruna, ela veio aqui no mercado e comprou uma balinha. E ela não tinha contado isso no dia do desaparecimento da Bruna. Aí, eu falei, esse vídeo eu vou dizer, porque você não falou. Porque é o que eu imagino. Eu imagino que quando deram esses ingressos para as outras quatro crianças. Incluindo o Bruno, com as outras três crianças. Já fizeram isso com o ponto de carregar a Bruna. Porque eu acho que entregaram o ingresso. Eu acho que deram o dinheiro para a Bruna. A Bruna, tempo que ela foi no mercado, tempo que eles entregam. Porque se tivesse dado ingresso na frente da Bruna para os meninos, a Bruna ia pedir o dela também. Você entendeu? Ela ia entrar para dentro com o dela. Ela não ia sumir do nada. Aí, só que os meninos entrou e ela não entrou. Foi quando... Porque, assim, a Bruna mais o Bruno, quando ele era pequeno, eles tinham um carinho muito grande um pelo outro. Se você desse uma bala a um, você tinha que dar uma bala ao outro. Se você desse um papel a um, você tinha que dar papel ao outro. Eles não aceitavam que um ganhasse e o outro não ganhasse. E depois que eles pegou uma certa idade, assim, eles começaram, tipo assim, se você desse uma bala a ele, ele falava assim, olha a mamãe. Ele queria que você desse a eles, ainda desse uma para mim. Entendeu? Então, eu achei muito estranho ter dado, conseguido dar esse papel ao Bruna e as outras três crianças e a Bruna não ter chegado para o outro de casa. Na realidade, nem ela mesma não chegou ali na minha casa. Então, eu falo assim que, quando eu senti falta da Bruna, eu falo assim que a polícia, ela nem aceita muitas vezes falar sobre isso. Mas eu acredito que o seco, em algum ponto, de um coração, de uma mãe, eu sinto que o seco tem alguma coisa a ver com o desprezimento da minha filha. Naquele dia, eu já saí correndo. Quando o menino me deu o ingresso, como eu te falei que tinha, tinha acontecido um fato atrás, um ano atrás de uma menininha, eu já saí correndo na rua e chorando e chorando. E as pessoas, como eu moro ali há 20 anos, as pessoas já foram tudo se juntando junto de mim. O que aconteceu? Lili, o que aconteceu? Aí eu peguei e falei assim, a Bruna, carregaram a Bruna, carregaram a Bruna. Aí eu falei, como carregou a Bruna? Eu falei, carregaram a Bruna. E só ficava assim, carregaram a Bruna. Aí o povo tudinho, se juntou a faixa de umas 150 pessoas, na hora assim. Aí já mandando eu ligar pra polícia, eu já liguei pra polícia militar. Polícia militar, tá na casa da sua mãe. Minha mãe morava aqui. Não tem condição de uma criança vir de lá pra aqui. De quatro anos. Eu falei, não, na casa da minha mãe ela não tá. Então eu também não queria nem preocupar a minha mãe, nem preocupar a família, enquanto eu não tivesse uma certeza. Mas eu me senti tão desesperada que eu já comecei, já liguei pra polícia, já liguei pro corpo de bombeiro em seguida, já liguei pra minha mãe, já liguei pro meu irmão lá no... que ele mora lá em cima, lá longe. E já chamei ele, já foi descendo. Todo mundo lá pra casa. E a pessoa, os povos do Frutal 2, começou ali já... Como é que eu falo? Fazer busca naquelas casas que estavam abandonadas, que a gente imaginou que alguma pessoa maldosa carregou ela pra fazer alguma maldade com ela, que nem fez com a outra menina. E eles pulou o muro dessas casas que estavam fechadas, olhou dentro, olhou... Aí tinha um canavial de cana que tava, na época, assim, mais ou menos de um meio metro. Entrou mais de 15 pessoas pra dentro desse canavial de cana, procurando lá dentro se tinha... Se encontrava algum homem ou alguma criança, alguma coisa, menino, foi vasculhado de canto a canto. Caju, um bairro que tem aqui do outro lado, que é o Frutal 3, foi vasculhado de canto a canto por nós, moradores do Frutal 2. Aí, depois disso, do acontecido, aí ele, no sábado, isso foi anoitecendo, foi anoitecendo, e eu, assim, a gente que é mãe, a gente não quer saber que jeito vai encontrar nossos filhos, a gente quer encontrar de qualquer jeito. Entendeu? E nisso, já, o patrão do meu marido subiu lá pra casa também e a gente desceu por centro da cidade, porque a gente imaginava, assim, que ela... Eu, pra falar a verdade a você, eu não imaginava que minha filha tava dentro do Frutal 3. Porque não é impossível que uma coisa que tava passando na rádio, com frequência, que tinha desaparecido ela, num Frutal 2, uma menina de 4 anos. Eu acho que se ela tivesse aqui dentro do Frutal naquele dia, as pessoas tinham visto ela, não, eu vi ela ali, eu vi ela com um homem, alguma coisa. Então, quem carregou a Bruna, carregou ela de carro e rápido, pra não deixar nem a ação pra polícia reagir. Portanto, no outro dia, no sábado, veio o corpo de bombeiro de Uberaba, com um cachorro, pra fazer, fazer busca, na mata, essas coisas. Veio um helicóptero de Uberlândia, fez busca tudinho, o helicóptero rodou tudo, a cidade. Falei, só a Joice, Joselice, a sua filha aqui dentro de Frutal, só se ela estiver dentro de alguma casa. Aí, aí a gente começou, nessa luta, sem nenhum, assim, é, como é que eu explico pra vocês? É, a gente não teve, é, isso, é, tipo assim, ela não encontrou nada, o helicóptero não encontrou nada, a polícia também não encontrou nada. Então, quando eu fui na delegacia, na polícia civil, uma delegada que estava lá, ela até bateu na mesa, até eu mesmo me assustei com ela, ela bateu na mesa e achou ruim, porque não trancou as rodovias. Ela falou assim, que tipo de pessoas que são, que não trancam as rodovias? Porque, naquele momento, você já não estava achando nada, já fizeram, a polícia já fez a busca mesmo, mais cedo, na cidade, porque não trancou as rodovias. Entendeu? Então, na época, eu achei muito bom o que ela tinha falado, porque, eu como mãe, eu só falava assim, quem levou minha filha, levou de carro, não levou de pé. Porque se fosse de pé, todo mundo no bairro, aqui na cidade, me conhece, conhecia a Bruna. Entendeu? Porque a gente, a gente passeava, levava ela num parquinho, ali no Caju, e tudo, então, todo mundo conhecia a Bruna. E, como ela era uma menina muito, é, 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 não tinha como deixar, se ela tivesse de pé, carregada ela de pé no colo, ninguém ter visto. E, que nem eu também falo, nem pé também, nem colo, não conseguiria carregar a Bruna. porque ela não ia, porque ela não ia, ela não ia pro colo de ninguém. Eu deixava ela aqui na minha mãe, quando eu ia viajar, ela pegava, chorava, eu tinha que ficar ligando pra ela, com frequência da onda, eu tava pra ficar conversando com ela. E tão pegado que era ela em mim, então, por isso que eu acredito que quem carregou a Bruna, não carregou ela, de pé, foi de carro. E foi de frente à minha casa. Eu saí até perguntando pras pessoas se tinha visto um carro, alguma coisa, ali na proximidade da minha casa. Só que mesmo no dia mesmo, as pessoas geralmente não falam, ou não falam, ou tem medo, alguma coisa. Quando foi depois, já de algum tempo, de uns dois, três meses, as pessoas falaram, ah, eu vi uma Hilux, parada na esquina de baixo, ela passou muito tempo, ela parada lá, mais de três, quatro horas. Até eu achei estranho, porque a gente nunca via aquela Hilux ali parada, sabe? Mas só o povo achou diferente depois de uns dias, só foi essa Hilux. Depois, uma vizinha minha mesmo, da minha rua que mora lá já, bem dizer o tempo que eu moro lá, ela foi e falou que passou sim, passou um carro, com quatro homens dentro, num dia que a Bruna desapareceu, na quinta-feira, ela falou assim, Lili, ontem eu achei muito estranho, passou um carro aqui na rua de casa, passou umas cinco, sete vezes. E se ele estivesse procurando alguma pessoa aqui na rua, algum endereço, alguma coisa, ele tinha parado e perguntado. Aí disse que tinha, do lado do carona, do motorista, disse que tinha um homem louro, com os cabelos no ombro, e do outro lado, que era um motorista, era um homem gordo, um homem bem fortão, e no fundo, tinha dois morenos. Ela falou assim, Lili, quando ele olhou pro meu lado, eu nunca esqueço aquela cara, quando ele olhou pro meu lado, que deu um sorriso, ele tem um dente de ouro aqui, assim. E ele passou com várias, várias vezes. E eu achei estranho, porque a gente acha estranho, porque passa várias vezes, porque a gente fica desconfiado mesmo, porque é um bairro calmo, aí foi passando várias vezes, e ela achou estranho, porque ele não parou, não perguntou nem nada. A última vez que parou, foi na sua porta. Ele parou na sua porta, depois foi embora, não voltou mais. Quer dizer, se ele estivesse procurando a minha casa, ele deveria ter parado na primeira viagem, na primeira passada na rua, ou até outra mesma casa, porque ele passou várias vezes, e achou só de parar, na última vez, e foi embora. E eu acho que já estava investigando, os movimentos, se tinha muita gente na rua, como era ali, se dava pra poder fazer alguma coisa. O rapaz da pracinha, viu também ele, esse mesmo carro, ele viu, na sexta-feira à tarde. E ele falou que estava com quatro pessoas também, e ele falou assim, pra mim assim, Lili, ele tem até apelido de Sassá, que foi a Bruna que colocou o apelido dele. Aí ele falou assim, Lili, esse carro que passou aqui na praça, várias vezes, descer nessa rua aqui, eu achei estranho, porque aquele povo lá era cigano. Ele só falava assim, aqueles povos lá eram cigano. Então, eu não sei se pode ser cigano que veio de fora, ou mesmo que estava morando ali. Por quê? Muitas vezes, que nem eu falei pra polícia, investigar o circo e o cigano. Porque é muita coincidência, que nem eu falei pra você, eu fiquei grávida, os ciganos moravam na Belo Horizonte. Aí passei quatro anos, levando a Bruna na creche, mais o Bruno, e os ciganos moravam na Belo Horizonte. Por que esses ciganos levantaram o acampamento no mesmo dia que a Bruna desapareceu? Porque ele não tinha um carro, ele não tinha nada, e no dia que ele levantaram o acampamento, ele tinha um Hilux. Então, a gente que é família, eu como mãe, eu fico sempre procurando, pista, sempre depois de dois, três anos, sempre tem alguma pessoa que muitas vezes não falou nada, ela chega pra mim e fala, ah, eu vi isso, entendeu? Só que eu queria mesmo, na realidade, que as pessoas tivessem falado tudo isso, era no dia, entendeu? Que a polícia estava investigando e tudo. Porque depois de três, quatro anos, pra falar a verdade de você, pra polícia, hoje o caso da Bruna, pra eles não tem muito, assim, interesse. Você chega lá na delegacia, você vai falar uma coisa, eles ficam olhando pra você, pra não me falar a verdade de você, maltrata a gente, ele maltrata, como se a gente não fosse ninguém. fala as coisas com a gente, ou muitas vezes eles fazem de conta que tá escutando, porque quando você leva um caso, ó, tem uma criança que parece com a minha filha, ou ela é deles, era ele entrar em contato nessa cidade, porque quando eu vou lá, eu já levo tudo, eu já levo endereço, porque se eu fosse endereço, sem dados, sem cidade, sem nada, eu não chego nem a falar com o delegado, eu volto de lá pra fora. Quer dizer, eles são a justiça, e eu que tenho que ficar, dia, noite, anos, procurando. E quando eu levo, eles falam assim, ah, não, ele vai investigar. Você sai de lá, até, assim, vai investigar, vamos ver o que vai dar, vamos fazer um DNA, né? Só que isso leva meses, você voltando lá, sem condições, de transporte, sem nada, aí você vai lá, e aí, doutor, o que que virou? Ah, eu mandei um e-mail pra lá, mas, é, mandei um e-mail pra lá, mas até agora nada, não tive resposta. Tipo assim, a gente quer, que eu que mexo na internet, se eu te mandar uma mensagem pelo, o Face, só mesmo se você não quiser visualizar. Mas, geralmente, se você entra todo dia, e principalmente, a gente sabe, que delegacia, eles são obrigatórios. Ele não pode passar seis meses, nem um mano, olhar sem um e-mail deles. Que tipo de, de, de delegacia é essa, que não olha um e-mail? Entendeu? Ah, não foi visualizado ainda. Era isso que ele me respondia, não foi visualizado ainda. Então, aí, é muito, muita, é, como diz, é muita falta de competência, pra falar a verdade pra você. Porque, como é que uma mãe, que não tem estudo, que não tem nada, você fica ali mexendo, muitas vezes, você tem vergonha, de você escrever, nessa rede social, porque você não sabe escrever direito, faltas coisas, é minha irmã mesmo. Ela corrigiu muito, minha irmã, ela se escreveu errado. Eu digo, ah, mas o povo entende. Ainda brinca assim com ela, sabe? Então, e a sua esperança, que você tem maior, é a ajuda das autoridades. Porque, como que você, fica na rede social, você confia que você vai achar alguma coisa, que alguma pessoa no mundo, vai ver alguma coisa, e você chega na delegacia, você leva, tudo em folha, eu tenho ali, tudinho, tirei, tirei cópia, tirei tudo. E o que que acontece? Você chega lá, eles olham, tipo, que nem esse papel branco. Tudo que você fez, tudo que você gastou, eles olham achando que é um papel branco, e não é nada. Então, não adianta. Muitas vezes, a gente quer, menina, eu tava conversando com uma mulher na internet, que ela tem um filho desaparecido, e eu tava falando, e ela falou assim, Eli, muitas vezes dá vontade da gente desistir. Mas como que você desiste que você é mãe? Que você não enterrou um corpo? Que você não sabe o que aconteceu? Não tem como você desistir. Então, além da tristeza que eu passo, da dor que eu passo, da falta que eu passo, eu tento ainda passar força pra outra mãe, alegria pra outra mãe, e fica naquela bola, sabe? que você, muitas vezes, dá vontade de falar assim, que nem, ah, aconteceu hoje, a desapareceu uma criança hoje. As pessoas mandam foto pra mim, pra me compartilhar na rede social e tudo, dá vontade de dizer assim, esquece. Dá vontade de dizer esquece. Porque, eu compartilho há sete anos, e sete anos, sem recurso nenhum, sem ajuda, sem ajuda as autoridades. Muitas vezes aparece uma pessoa que quer ajudar, e eu, quando eu conto a história, a pessoa ajuda, dois, três dias, depois some com medo. Depois eu vou, eu chamo no particular, pergunto o que que tá acontecendo. isso é uma rede de tráfico, eu não vou me envolver nisso. Eu não vou me envolver nisso. Quer dizer, que a gente, que é mãe, a gente arrisca a cabeça, arrisca a alma, arrisca tudo. Porque a gente, quando a gente entra, a gente entra de corpo e alma nisso. Você fala assim, se eu morrer, eu vou morrer feliz, mas eu vou atrás. E as autoridades, pouco ligam, para o sentimento da gente. Entendeu? Eu trabalhava, eu que nem eu era vendedora, de roupa, eu trabalhava ajudando meu marido. Porque a gente que é humilde, a gente sempre tem que ter o marido e a mulher trabalhando, para poder dar uma vida melhor para os filhos da gente. Eu não tenho coragem mais de trabalhar. Minha mãe chega lá em casa, minha mãe chega lá em casa, ela fala assim, minha filha, o que que aconteceu com você? Eu não tenho coragem mais. Eu não, eu não me sinto mais forte para poder trabalhar. Tem vezes que eu levanto de manhã cedo, eu imagino, acordo com sonhos, e assim, meu Deus, me dê força. Eu levanto com vontade de roubar minha mãe em casa, eu levanto com vontade de lavar roupa. E quando eu abro o Facebook, que eu vejo a foto da minha filha estampada no Facebook, que eu vejo a foto das outras crianças estampada no Facebook, ali tudo desapa de novo. não tenho coragem de trabalhar, mas a minha saúde é me dizer, eu não, para falar a verdade de você, eu não vou nem no médico. Eu não vou, porque quando eu estou sentindo alguma dor, alguma coisa, eu não vou no médico, porque quando você chega no médico, o médico fala, ah, você está com isso, isso e isso. Você, fora isso, eu já tenho outros problemas para trás. Então, o que acontece? Para descobrir doença, eu não vou para o médico me descobrir doença, só abaixo já o que eu sinto já. Pois é assim, no dia a dia da gente é assim, infelizmente nada, porque eles não falam, geralmente eles não não dão explicação, que nem eu acabei de falar, se você chega lá, eles não gostam nem de dizer nada, quando você vai perguntar alguma coisa, ele tira você logo de cena. Tira logo você de cena. Eu não sei se é porque a gente é pobre, entendeu? Porque muitas vezes você chega em certo lugar, você vê uma pessoa rica, chega lá, se senta, oi, pega na mão, isso aqui no outro. Quando você chega um pobre, ele olha para a sua cara, ele nem responde você, ele não responde. para falar a verdade de você, é que nem eu acabei de falar, eu ia na delegacia, levava a prova que tinha uma menina na cidade tal, que parecia com a Bruna, que tinha uma cicatriz no pé, que tinha uma berruga na mão, parecida com uma berruga da Bruna, eles escutavam de frente de mim, de frente. Só pegava os papéis que eu estava na mão, tirava checos, não devolvia o que eu tinha levado, e falava assim, qualquer novidade eu te ligo, eu entro em contato. Nisso, era dois, três, quatro, cinco meses, empurrando, empurrando, você ia lá, ele viajou, você ia lá, aí ele não está, você ia lá, volta outro dia, porque hoje tem três, B.O., e nós não podemos te atender, e eles falam que eu não ia lá, como é que você não ia lá, se ele nem ia, se ele não me via, quem me atendia, era o secretário, que ficava na frente, entendeu? Da frente mesmo ali eu voltava, ele estava dentro da sala dele, no ar funcionado, tinha condições dele me ver com a porta fechada, não tinha, e nem tinha como ele saber que eu fui na delegacia, porque eu acho que toda delegacia, é que nem eu vi, eu tomei uma reportagem essa semana, que nem eu falei, eu gosto muito de jornal, eu vi uma reportagem essa semana, um pai que andou pela cidade inteirinha, atrás do filho, e viajando, em estado e estado, de carona, passando fome, eu vi aquele lá, menina, eu vou falar um negócio assim, a gente que é mãe, que tem parente, assim, desaparecido, a gente fica sem chão, para pisar, porque eu vi ele, assim, ele falando, que viajou com fome, sem dinheiro, e foi para o estado, e o que eu fiquei mais, assim, chocada, que eu concordei com ele, na hora, quando ele falou, é que toda cidade, que ele foi, que ele chegava na delegacia, não tinha, caso de pessoas desaparecidas, principalmente o filho dele, que ele estava rodando a cidade inteira, o mundo inteiro, não tinha, eu acho que todos, delegacia, eu saí daqui, de Minas, quando apareceu, a menina lá, em Belo Horizonte, em Bras Norte, eu saí daqui, fui para lá, quando eu cheguei lá, a mulher da padaria, me garantiu, que eu levei a foto, a Bruna, no álbum, e ela me garantiu, quem estava dentro, da padaria, seria a minha filha, ela falou, se sua filha, estava escondida, debaixo da mesa, pedindo, para que eu, escondesse ela, a delegacia, lá de Bras Norte, que é, que é, Mato Grosso, não sabia, do caso, da minha filha, um policial, da civil, de Bras Norte, falou, que a Bruna, brincou, com o filho dele, na calçada, ele falou assim, eu sou, eu sou da polícia civil, eu não sabia, do caso, da filha dela, então, eu acho, que é um pouco, descaso, da polícia, entendeu, porque eu acho, que deveria ser, em tudo, Brasil inteiro, sumiu, Bruna, Marques Melo, na cidade de Frutal, Foto Tal, tiver em computador, não coloca, nem delegacia, procura-se, um fugitivo, da polícia, não coloca, coloca também, cartaz de criança, desaparecido, menina, eu vi uma matéria, também, essa semana, no jornal, até eu comentei, com meu pai, ontem, que disse, que o governo, falou assim, que é mentira, que não existe, essa ruma, de criança, desaparecida, como que não existe, como que não existe, existe, porque como é que, eu vejo todo dia, eu postei no meu Facebook, uma árvore, uma árvore, enorme, que montaram, e colocaram fotinho, de criança desaparecida, é um absurdo, se o governo, fosse cobrado, para ele, pagar, salário mínimo, a cada família, que tem, cada pai, a cada mãe, que tem criança, desaparecida, eu tenho certeza, que apesar do mosteiro, ele ia saber, o que estava acontecendo, com nossas crianças, no Brasil, porque, é muito caso, muito, é um caso, atrás do outro, ó, eu vou, eu falo assim, eu estou mexendo, eu vejo o dia inteiro, no meu celular, eu vou, aí eu vou ali, botar uma comida, para mim, quando eu volto, eu me sento no sofá, boto o prato, uma perna, eu vou no meu celular, duas, três casos, de pessoas desaparecidas, aí pedindo socorro, pelo amor de Deus, acabou de sumir ali, ajude a compartilhar, entendeu? É um desespero, é um desespero, total, na rede social, de pessoas desaparecidas, e não só crianças, são bebês, são crianças, adolescentes, pessoas idosas, aonde é que estão parando, nossa família, aonde é, porque, não dói neles, dói na gente, você sabe o que é que você, abrir uma porta da sua casa, e você não, não saber, aonde é que está a minha filha, para onde ela foi, o que fizeram da minha filha, é difícil você abrir a sua porta, a sua casa, você botou um prato de comida, na mesa, e falar assim, será que está comendo? Será que está bebendo? Entendeu? Chega o dia do finado, chega o dia do finado, você, todo mundo vai, eu vou lá visitar, meu pai, minha mãe, que morreu, você nem o direito, nem o direito, de você ir do cemitério, você não tem, você não tem o direito, de ir no cemitério, fazer assim, eu vou lá, botar uma flor, para o meu filho, que morreu, para a minha filha, que morreu, por quê? Porque chegou, eu não vou nem xingar, porque eu acho que, uma pessoa dessa, não merece nem ser xingado, chegou, levou os filhos da gente, sem nenhuma piedade, sem nada, entendeu? Chega, leva, destrói famílias, entendeu? Muitas das famílias, muitas vezes, chega a te acusar, chega a jogar a responsabilidade, em cima de você, o povo muitas vezes, procura uma psicóloga, para que eu procuro uma psicóloga, para me conversar com ela, o que eu sei que, porque se eu vou procurar uma psicóloga, eu termino brigando com a psicóloga, entendeu? Porque a gente, só conhece o estado da gente, a gente, eu sei que muitas vezes, tentas, aparecem muitas pessoas, na rede social, se pôr no nosso lugar, que não tem pessoas desaparecidas, tentando ajudar, eu falo, na realidade, eu falo anjos, mas só o que acontece, nunca ninguém vai sentir, a dor, que eu sinto, o que a família sente, ninguém vai sentir, porque o primeiro foi assim, eu vou contar, como é que foi, o meu irmão foi na padaria, ele morava em Bras Norte, ele foi na padaria, que ficava, um acampamento de ciganos, tinha, é, locado, eles falam, locar, é um terreno, algo tipo alugado, nesse terreno, ele foi nessa padaria, e quando chegou lá, ele olhando, para o lado, mas sem querer, ele olhando, ele viu uma menina, dos cabelos, compridinho, como a Bruna, já tinha uns 4, para 5 meses, até, acho que uns 7 meses, que ela tinha desaparecido, o cabelo dela, quem carregou, não ia deixar o cabelo dela, curtindo do jeito que estava, ia fazer alguma coisa, de mudança, e o que que aconteceu, ele viu uma menina, muito parecida, com a Bruna, ele falou assim, ele chegou, ele nem chegou, comprar os pãos, ele chegou lá, na casa da minha cunhada, falou assim, Fátima, com a minha cunhada, tenho certeza, com a menina, que está no grupo desse, ciganos ali, eu vi ela, de frente, de costas, e aí a Bruna, aí a minha cunhada, correu na casa da minha irmã, aí falou assim, contou a história, para a minha irmã, aí falou assim, para a minha irmã, assim, que não tinha como, eles ir lá, não tinha como as duas, ir lá ver, se realmente era, ou não era a Bruna, nisso, eu não estava lá não, o que que aconteceu, as duas, em vez de ter ido na delegacia, mostrado uma foto da Bruna, a polícia, ela mesmo, ia fazer a busca, porque cigano, é bicho, que não, sem juízo, sem juízo, o que que eu falo, eles falam, mente, muito mentiroso, mente demais, não ouvir, não sei o que lá, eles podem inventar qualquer coisa, porque eu falo, se teve capacidade, de uma pessoa carrega uma criança, daí por diante, você pode imaginar o pior, sabe, então, então, uma conversou com a outra, e fez que, ia, é, comprar um tacho, que esses povos cigano, gostam muito de vender tacho, essas coisas, um bocado, é, coxa, essas coisas, e foram lá, ver se eles tinham alguma coisa, para vender, primeiro, é, para ler a mão, o negócio da sorte, e, geralmente, cigano é um bicho, que nem eu, estou falando para você, desconfiado, o que é que acontece, se eu chegar com você, nós duas, nós temos um acampamento cigano, nós dois chegamos lá, eu quero ler a mão, eles vão desconfiar, aí é que nem eu, eu estava contando, aí o, ninguém, cigano é um bicho muito desconfiado, ele não ia acreditar, que uma ou duas pessoas, tinha ido ali buscar, é, para ler a sorte, porque, geralmente, a gente, quando a gente está andando no calçadão, ou andando no, num comércio, alguma coisa, que eles estão ali parados, é, é difícil você ver uma pessoa, não sei mesmo, que seja meia, meia bocão mesmo, para poder parar ali, dar a mão para a lei, porque a gente sabe que sorte não existe, e, principalmente, assim, existe sorte, mas não, ele, pelo cigano, então, ele desconfiou, quando, o que aconteceu? Elas foram embora, nem tinham percebido, que ele tinha desconfiado, nem nada, só que ela perguntou, se tinha criança pequena, ou eu, maior, foi perguntar, que idade tinham as crianças, ali do círculo, do cigano, quando foi no outro dia, de manhã cedo, as duas combinou, de ir na delegacia, fazer a denúncia, resultado, eles levantaram o acampamento, e foram embora, quer dizer, que você loca um terreno, por seis meses, e do dia para a noite, você vai embora alguma coisa, você tem dia errado, com eles, porque como é que uma pessoa, vai embora, e não, sem falar nada, que alugou, que pagou, sabe também, que eles são doidos, por dinheiro, e vão embora, assim, uma hora para a outra, e nisso, minha cunhada, me ligou, Delice, só quem pode vir aqui, resolver isso, que a polícia vai atrás, fazer busca aqui na região, é você, que é como mãe, só você que tem essa autorização, sair daqui, para Bras Norte, nem dinheiro eu tinha, que eu estava, eu estava em outra cidade, com planos de rir, para eu poder, voltar, para eu poder viajar, me ligaram lá, e eu falei assim, para mim não gasto dinheiro, para eu voltar, daqui mesmo eu já vou, o dinheiro que eu tinha, para comprar as coisas, para eu vender, de lá mesmo, eu já fui, aí, viajei só com o dinheiro da passagem, para a passagem na rodoviária, não tinha dinheiro, para comer no meio do caminho, nem um pão, seco, quando eu chegava, nas rodovias, na rodoviária, as mulheres, me acordavam, me acordavam não, na realidade eu fazia de conta, que eu estava dormindo, e me chamavam, falavam assim, ô, chegou na rodoviária, você não vai comer nada não, não, eu estou com fome não, menina, eu estava numa fome, que nem nem estando, foi aquela brincadeira de fome, estava numa fome, mas numa fome, mas eu dribrei, a fome, até lá, Bras Norte, dribrei, porque, você não tinha, como você ir lá, se eu estivesse aqui na cidade, meus pais tinham me ajudado, com passagem, meus amigos também tinham ajudado, com passagem, com lanche, com alguma coisa, tinha me ajudado, mas eu não estava, estava com pouco dinheiro, e com o meu, que eu mexia com o cartão, e com o meu cartão, só que o meu cartão, eu já tinha comprado as coisas nele, e não tinha como, você devolver, porque a empresa não devolve, dinheiro para trás, e nem também, como disse, o limite dele acabou, você não tinha como comprar nada nele mais, eu só fui mesmo, com dinheiro, de dizer assim, eu pensava na realidade, eu pensava mais, na necessidade, de eu ir, em um banheiro, do que mesmo, a comida, eu pensava, chego na rodovia, era 50 centavos, dois reais, eu tomo um banho, e vou tendo um ônibus, eu cobri a minha cabeça, que uma amiga minha me deu, uma coxinha, e cobri a cabeça, para mim poder, dribar a fome, eu, menina, quando eu vi aqueles poucos, chegando com aquela comida, tendo um ônibus, eu queria dormir, e não acordar mais, só acordar lá, onde estava, com a minha irmã lá, quando chegou, em, em Cuiabá, a minha irmã estava me esperando, na rodoviária, porque, ela, ela saiu de lá, de Bras Norte, e foi para Cuiabá, porque eu não conhecia nada ainda, aí ela foi me esperar, em Cuiabá, conseguiu a passagem, de Bras Norte, para Cuiabá, para poder, é, conseguiu, com o prefeito de lá, para poder, é, como diz, é, me ajudar, porque eu não sabia, que onde pegava, não sabia, a rodoviária era muito grande, tudo, quando ela desceu do ônibus, eu falei, Lili, você quer comer alguma coisa, menina, eu fui numa lanchonete embaixo, eu estava com tanta fome, e sede, que para falar a verdade, você, a comida não descia, não descia, e eu, e eu chorando, ela falou assim, Lili, não chora não, Lili, vamos ter fé em Deus, eu falei assim, vamos ter muita fé em Deus, nisso, a gente foi comprar passagem, para poder ir, porque era outro ônibus, que pegava, a gente foi para comprar passagem, não tinha, a gente teve que comer seu dia na rodoviária, comer seu dia, a gente pegou antes, chegou lá na casa dela, duas e pouca da tarde, de lá, eu nem, porque você sabe, todo mundo que sabe, que uma viagem longa, enche muitos pés e tudo, eu nem, nem esperei, descansar, desenchar pé, nem, nem respirar, nem nada, eu já fui direto na delegacia, quando chegou lá, conversei com o delegado, conversei com o policial, que viu, que minha irmã, mesmo assim, antes, minha irmã tinha, depois que eles foram embora, minha irmã fez a denúncia, mesmo assim, aí a gente, o policial de lá, me pegou, me colocou, num carro, aí nós deu, busca, naquelas regiões ali, na fazenda, naquelas coisas por ali, por perto, a gente deu, aí depois, aí saiu um comentário, que tinha um, isso foi tudo em seguida, acontecendo um fato, atrás do outro, mesmo assim, a gente que é mãe, a gente fala, será que eles não, não viram, que a criança, talvez, era muito parecida, que existe muitas pessoas parecidas, mas aí eu procurei um modo, de alguma pessoa, que viu o próximo, que viu de perto, e o que que aconteceu, essa menina, ela entrou dentro, da padaria, e ela se escondeu, atrás de baixo da mesa, e chorando, ela pediu para a mulher, que era evangélica, chorando, ela pediu, moça, me ajuda, que ele não é nada meu não, ele me carregou, ela com medo, de cigano, porque a gente sabe, que cigano tem muito, mania dizer, que vai matar, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, aí ela pegou, a mulher, a dona da padaria, falou para ela, sai daqui de dentro, vai lá para onde está seu pai, ela falou, não é meu pai não, ele não, e mesmo assim, ela expulsou ela, dentro da padaria, e ela, ele conseguiu pegar a menina, foi quando de certo, ele levantou, levantaram o acampamento, e foram embora, aí eu fui, quando eu cheguei, em Bras Norte, eu peguei uma foto da Bruna, e perguntei para ela, foi essa menina, que você viu, aqui, na sua padaria, ela falou, sem nenhuma dúvida, era sua filha, só que porém, eles fizeram trança, no cabelo dela, amarraram, e o cabelo dela, está amarrado de borracha, porque o cabelo da Bruna, é muito liso, estava amarrado de borracha, feito trança, pequenininha, e amarrado de borracha, em vários lugares, para mudar o cabelo, porque a gente sabe, um cabelo liso, a gente, quando a gente amarra, liga nele, ele deixa a marca, ele faz curva, né, e tentaram fazer isso com ela, só que ela falou, era sua filha, foi quando, eu e minha irmã, foi para a polícia civil, depois que a gente, saiu da padaria, a gente foi para a polícia civil, nisso do nada, o policial da civil, veio chegando, aí eu estava com uma foto, da Bruna na mão, e ele falou assim, foi essa menina, que estava brincando, na calçada, junto com o meu filho, mas eu não sabia, que seria, uma criança desaparecida, bom, essa menina no circo, eu não cheguei até lá não, né, porque, o que aconteceu, há muito tempo atrás, desde quando a Bruna nos apareceu, a gente vem muito investigando o circo Fox, porque, como eu falei, desde o início, se eles, não foi eles que pegou, eles têm envolvimento, eu falo, porque, eu falo, eu não falo, porque, tipo assim, certeza não, 100% não, eu falo 1000%, porque, como é que dá ingresso a 4 crianças, e deixa de dar, não dar a outra, e não entra para dentro de casa, como é que um carro passa, 3, 4, 5, 10 vezes na sua porta, e, se o bairro, ele é maior, depois disso, eu e minha irmã, de lá, de, 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 de Mato Grosso, a nós, é, fica muito em rede social, que nem nesse, tanto eu acabei de falar, e a gente vai entrando em páginas, vai no Google, e entra em, em circo, e entra em outro circo, e entra em outro circo, e assim a gente vai por diante, nisso, a minha irmã achou uma foto de uma menina, num circo, só que essa foto, era tirada muito de longe, você nunca via ela, e nem também sabia quem era ela, não tinha nome, da menina, nem nome do circo, nem nome de nada, só tinha as fotos, na página do Google, tinha essas fotos, tava na página do Google, tipo que nem quando você posta alguma coisa, que vai caindo lá na página do Google, minha irmã viu essa foto, dessa menina, e copiou e me mandou, pelo, WhatsApp, aí eu peguei, na hora que eu bati os olhos, na menina, na foto da menina, de longe, eu falei, essa menina é a Bruna, eu falei, porque eu já tinha mandado, várias e várias fotos, várias e várias e várias e várias fotos, pra mim, ah, ó o cabelo, ah, ó o nariz, ah, é a boca, eu nunca achei que parecia com a Bruna, e essa foto, essa menina, eu achei muito parecida, e principalmente, a coxa, ela tava com a mão na cintura, assim, quando a Bruna coloca a mão na cintura, esse ossinho dela aqui, a mostra, ele é muito detalhado, e eu falei, essa menina é a Bruna, só que tava muito de longe, você não dava pra ver o rosto da menina, nada, aí nisso, passou mais ou menos uns seis, sete meses, e todas as fotos que eu olhava, todas as fotos que eu olhava, eu sempre, eu ia, voltava naquela, todas as fotos que eu olhava, sempre eu voltava naquela, aí quando foi um dia, uma pessoa foi, e me chamou no Facebook, aí falou assim, Joyce, você tem alguma pista da Bruna? Eu falei, nenhuma, mas tem uma foto que é quase tão parecida com a Bruna, aí falou assim, manda ela pra mim, aí eu peguei e mandei, aí ela pegou, falou assim, que era? Não, foi no Google, ela falou assim, não, então vamos fazer um Face falso, eu falei, vamos, porque a gente nesse mundo, que quando a gente tem criança parecida, você começa a inventar coisas, que até você mesmo duvida, vamos, mas eu não dou conta não, de fazer esse Face não, falso não, ela falou assim, deixa comigo, aí ela foi, abriu o Face, colocou foto, e foi chamando, porque geralmente, quando você manda um convite pra uma pessoa, que é um fake, eles não aceitam, ele fica com a boca atrás da ureia, porque não tem foto, isso e aquilo outro, mas a gente planejou tudo, a gente colocou foto, colocou, foi chamando as pessoas, primeiro as outras pessoas, que a gente sabia que ia aceitar, depois a gente foi, só nesse círculo, a gente foi convidando, convidando as meninas, que teria ainda a da Bruna, né, aí, eu tomei nessa, eu já fiz outro Face, que é um fake, aí eu comecei também, olhar, entrar em foto, porque o povo muitas vezes, tem uma mania de falar assim, ah, é proibido pegar, uma foto, em rede social, e você, destacar ela, na sua, no seu Face, eu acho que o Facebook, deveria fazer uma coisa, que tem, porque tem Face, que eu entro, que não tem como você ver as fotos, eu não sei como é que faz não, porque eu queria fazer comigo, é, mas tem como, você, eu acho que as pessoas, deveriam achar ruim, de você pegar uma foto, fazer comparação, com nenhuma, entendeu, aí o que que aconteceu, eu olhando o Face, olhando, abrindo um e o outro, achei o Face de uma menina, eu cismei com aquela menina, aí eu comecei a olhar o Face dela, só que como minha vista cansou muito, eu já joguei pra mão dessa outra colega minha, falei assim, olha você, aí ela pegou, foi olhando, 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 ela falou assim, aí quando ela achava alguma coisa de diferente, ela ia e me chamava, essa menina, era do circo, ela me chamava, Joyce, veja essas fotos aqui, ela salvava a foto, no Face dela, e jogava pro meu, pra me ver, e ela já puxava no zoom, ela sabia que eu não, eu era muito difícil pra me enxergar as coisas pelo meu celular, e ela já puxava no zoom, e já jogava no meu celular, ela falou, Joyce, veja aqui a berruga na mão dessa menina, e essa menina, ela tirou uma foto, mais ou menos com os oito anos, e a berruga da Bruna, ela era aqui, e a menina tirou uma berruga, não, a Bruna era aqui, e a menina tirou mais ou menos uma berruga aqui, a gente, que é ser humano, a gente sabe, se você crescer, e você tiver uma pinta em algum lugar, a pinta, ela vai mudar de local, ela não vai ficar, tipo assim, ela, aqui na ponta, ela vai ficar aqui, ela só, no meio da coxa, em algum lugar, ela vai mudar de local, aí, a gente foi olhar outras fotos dela, mas a berruga dela está em cima, não pode ser a Bruna, vamos procurar outras fotos, e na outra foto, você vê que a berruga, ela já tinha tirado a berruga antes, na mão, e a gente foi puxando no zoom, foi vendo o pé dela, que é a mesma coisa do pé da Bruna, a gente foi perguntando, e nisso, a gente perguntou se aquela foto, do começo, que começou, eu achar que era a Bruna, se seria ela, eu falei, se é, ela deu uma risada, é, essa foto aí, era eu mesmo, quando eu era pequena, então, eu não tinha certeza, que aquela foto do começo, que minha irmã me mandou, seria a Bruna, e, depois eu achei essa menina, no Face, e a foto que eu estava achando, que era a Bruna, era a menina, eu comecei, puxar assunto com ela, e tudo, mas só que ela, não responde, certo, a mãe dela, olha muito o Facebook dela, e não responde, mas ela, ela tem o mesmo jeito, sorriso, se você ver o sorriso dela, os dentes dela, que a Bruna, ela tinha duas presas, pequenininhas aqui, assim, e esses dois dentes, do lado da presa, ele era, ele é um dente menor, até o sorriso dela, hoje, por ela tiver, que a mãe fala, a mulher fala lá, que diz que ela tem 15 anos, só que, o pai, é, é um, tamanho dessa porta, a mãe, ela é mais alta do que eu, e por que a menina, tão pequena, e os outros filhos, tudo, tem altura alta, só essa menina, que tem tamanho pequeno, porque na minha família, tem muitas pessoas altas, mas os meus filhos mesmo, eles são altos por causa dos pais, por causa de mim, não, menina, o que que aconteceu, eu peguei, e falei assim, pra eles assim, aí foi quando, a história mais atrás, que eu tava falando, eu tive que investigar, da onde era a menina, porque ele não fala, geralmente, se pôr que nem fez, se ele não gosta, nem passei a informação, aí eu olhando, fez, eu descobri, que era de Lombardo, Paraná, aí, eu fui olhando, 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 se tinha casa, se tudo, endereço, tudo, o que que eu fiz, já joguei a bomba, pra mão de outra pessoa, que é amigo meu também, no Facebook, pra descobrir, puxar, se tem casa, se tem nome, no nome da casa, etc, ele foi descobrindo, as coisas, foi descobrindo, também mandando pra mim, que nem essa colega minha, também mandava pra mim, aí eu peguei tudo, ajuntei tudo, e levei na delegacia, quando chegou lá, um detetive, ele pegou, olhou, foi lá no Face, olhou a foto, no Face da menina, e falou assim, mas tem foto dela aqui, num perfil aqui, que, ela usou, no dia das crianças, uma coisa que ele falou assim, que é quando ela era pequena, eu falei, eu posso colocar uma foto, pegar uma menina gordinha, dos olhos verdes, e colocar no Face, porque eu não tenho foto minha, bebei, mas eu posso colocar uma foto, pegar uma criança, dos olhos claros, do cabelo cachadinho, jogar na minha capa, e dizer que sou eu, quando eu era pequena, eu posso pegar uma foto, de uma irmã minha, que nossas irmãs, somos tudo parecidas, pegar, e jogar no meu Facebook, e dizer qual era eu, quando eu era mais jovem, sem ser eu, eu falei assim, é, mas a gente não pode fazer nada não, esse detetive, a gente não pode fazer nada não, eu falei, nem pedi um DNA, ele falou assim, não, não pode fazer nada não, quer dizer, eu fui com esperança, e voltei sem nada, tá bom, passam uns dias, aí a minha colega, então, se eles querem prova, vamos arrumar prova, aí a gente foi, atrás de prova, a gente perguntou, que é, é, a Nóide olhou o pé, olhou uma mancha, porque a Bruna, eu não falo, nunca falei isso em redes sociais, a Bruna tem uma mancha aqui assim, que ela, o meu menino de 17 anos, tem uma mancha parecendo um bife, e a Bruna também tem, aí a gente foi puxando as fotos da menina de perto, e a menina também tem essa mancha, na perna, o pezinho dela, as unhas dela, igual a da Bruna, tudo, nós foi procurando prova, uma prova atrás da outra, e o que que aconteceu, ajuntei tudo, ajuntei, cidade, onde a menina estava morando, até bairro, ajuntei tudo, levei na delegacia, cheguei lá, doutor, eu trouxe isso aqui agora, se você quer prova aqui, é a sua prova, olha, e fui eu mostrando, só que ele foi olhando, tipo assim, olhou, 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 e sem, dar a mínima, você entendeu, ah, eu vou ligar lá, e vou pedir um DNA, quando foi, depois de 15 dias, eu voltei lá, e aí doutor, o que que virou, até agora eu não tenho resposta, aí esse amigo meu, que ajudou também na música, de ver que tinha esse K3, e etc, ele pegou e falou assim, Joyce, ligue no disque 100, se você ligar no disque 100, rapidinho vai dar jeito, eu peguei, liguei no disque 100, nisso, já tinha, é, advogado, um advogado, uma colega minha, envolvido, ajudando, né, já tinha envolvido, já tinha, é, ela já tinha procurado com o juiz, e mesmo, de coisa que podia tiver sendo feita, aí, eu liguei no disque 100, quando foi no outro dia, a mulher me deu o número, para me acompanhar, como é que estava, o encaminhamento, para pedir, quando foi no outro dia, aí, eu já fiquei, aí a menina postou uma foto, no facebook dela, dizendo que tinha ido para a delegacia, fazer um DNA, porque, é, estava desconfiado que a menina, que ela não seria a filha da mãe dela, aí foi quando, eu fiquei sabendo, sobre o resultado do DNA, assim, sobre, que eles iam fazer um DNA, não pela polícia de frutal, eu fiquei sabendo, pela menina, e, que postou uma foto no facebook dela, aí, tá bom, fizeram esse DNA, só que, o que é o que eu queria, eu cobrei muito da justiça, porque não fizeram DNA, comigo, foi eu que pedi, fizeram DNA lá, ela com a mulher, o DNA passou 90 dias, para sair, quando foi, com oito dias, que tinha feito o DNA, ela já, ela me entrou em contato comigo, no meu facebook, a mulher, ela falou tanta coisa, que só mesmo vocês, para vocês entenderem, tanta coisa que ela falou, ela falou assim, que não era, que, na época que ela ficou sabendo, que, que era, que a Bruna tinha desaparecido, ela fez uma campanha, que época, se ela, num depoimento dela, que ela foi chamada na delegacia, que época, que ela ficou sabendo, porque, se eu vou dar, se eu vou dar uma entrevista, se eu vou, falar com a justiça, digo, olha doutor, esse caso, eu não fiquei sabendo, eu estou, eu estou ciente, agora do fato, mas, ela botar no boletim dela, que, na época, que quando ela ficou sabendo, na época, ela fez uma campanha, é estranho, quer dizer, que da época, ela já sabia, chamou o marido dela, para depor, o marido dela, falou assim, que não esquece do fato, porque, ele estava aqui, em Frutal, na época, aí, ele tinha machucado o pé, e estava fazendo tratamento de barretos, ela falou assim, que nunca tinha vindo em Frutal, que tinha vindo em Frutal, em 2007, que ela veio em Frutal, com um circo, ela falou até o nome do circo, que tinha vindo em Frutal, mas, não sabia do fato, da menina ter desaparecido, depois não ficou sabendo, como que ela não sabia do fato, se ela tem meio um monte de gente, menina, o ser humano, eles passam, eu falo assim, que o ser humano, sou tudo fofoqueiro, e quando é um caso, tipo assim, quando é um caso desse, geralmente, a gente tem amigo na cidade, viste, fulano, passou um caso aqui, sumiu uma criança, eles comentam, o ser humano, eles comentam, mesmo que eles não coloquem em rede social, para divulgar o caso, mas eles comentam, na página deles, sobre o caso, que aconteceu aqui, entendeu? entendeu? Então, eu acho assim, que, aí fez o DNA, quando foi com 90 dias, saiu o resultado, aí, o doutor, de lá do fórum, não, o doutor, da delegacia, o delegado, me ligou, Joselice, você já sabe do resultado? Eu falei assim, não, não sei não, ele falou assim, olha, deu 99,99% que o, que a menina é filha dela, eu falei assim, doutor Bruno, mas por que o senhor, não, não, me chamou para mim, fazer um DNA com ela? Ele respondeu, não tem necessitado, de fazer um DNA de você com ela, morreu o fato, ele jogou um pano por cima, e ali morreu, ele não falou mais nada, e o que eu queria mesmo, era que fizesse um DNA da menina comigo, porque a Bruna, a Tamires, o Bruno, eles tem um traço falciforme, é uma enemia que dá no sangue, então, os três é desse marido meu atual, e os três tem um traço falciforme, e ainda eu pedi para ele, doutor Bruno, faça um teste de traço falciforme, não foi feito, então, foi feito lá, da maneira deles, e depois, nessa discussão, depois que fez esse DNA, que saiu esse DNA, ela falando comigo pelo Facebook, ela falou assim, que não ia ficar por isso mesmo, porque, é, a menina era filha dela, e que um, aí depois ela, conversando com outro amigo, respondendo para outro amigo, que, ah, graças a Deus, chegou aqui uma pessoa, que trabalha para o dono do Ciclo Fox, e, e ele vai me ajudar, porque ele é amigo do delegado de Frutal, aí ele já foi jogando, que ele era amigo do delegado de Frutal, aí eu peguei e falei assim, olha, na hora dos papos, que acontecem as coisas, como é que uma pessoa, nunca veio em Frutal, nunca conhece ninguém, e rapidinho chegou um amigo, que é amigo do delegado de Frutal, eu falei assim, de certo, eu falei isso para o delegado, falei assim, de certo é por isso, falei para o juiz, falei, de certo é por isso, sabe o que? Que eu não sou ouvida, que ninguém me dá atenção, e nem nada, por quê? Sabe por quê? Porque a bandidagem maior, está no meio de vocês, eu falei para eles, lá em cima, não, Joselinha, a senhora está nervosa, a senhora não pode falar isso, eu digo, mas é a pura verdade. De primeiro, o meu maior medo, no início, era encontrar a minha filha morta, eu tenho certeza, que a minha filha morta, ela não está, e o meu maior medo, hoje, é, de, muitas vezes, em rede social, tem muitas pessoas que falam assim, ah, eu vi a sua filha em tal lugar, de, de fazer um encontro, porque a gente, perde juízo, a gente, muitas vezes, você não quer saber, aonde você está indo, em que boca você está se metendo, aonde você está entrando, você fala assim, se chega uma pessoa para você, e fala assim, eu vi sua filha, ali dentro de um bueiro, você entra lá sozinha. Você tem esperança, então, de reencontrá-la? Tenho muita esperança, de encontrar minha filha. Meu sonho maior, eu falo todo dia para Deus, eu falo, pai, não me leve, antes de eu ver minha filha, porque eu tenho certeza, que minha filha está viva. Menino, eu falo para Deus, direto, que, eu acho que, seria a única visão, que eu ia ver, porque eu acho, que eu não, não suporto, é, que nem, quando ela desapareceu, eu passei, três meses, porque como ela desapareceu, no mês de outubro, no mês de novembro, eu lembro, ela fez, é, cinco aninhos, depois vem Natal, vem Ano Novo, Natal e Ano Novo, para mim, o que muitos, comemoram, uma data feliz, uma data, nascemente de Cristo, para mim, uma data, pior que tem, eu não faço questão, de ceia, eu não faço questão, meu marido cobra muito, porque eu não vou, de festa, eu não vou participar, dessas coisas, para mim, vou comemorar o que? Desapreciamento da minha filha, o que para um, é felicidade, para mim, é tristeza, então, eu não, para mim, não tem Natal, não tem Ano Novo, ah, qual era o seu sonho maior? Eu não tenho sonhos, eu não tenho sonhos, porque, quando levaram a minha filha, acabou com meus sonhos, para mim, hoje, voltar a sonhar, só que a minha filha perde de mim, só que a minha filha perde de mim, então, é, o povo tem uma mania, de falar assim, que, sonho não vira realidade, mas, o coração de uma mãe, implorando pela minha filha, a Deus, vira realidade, então, a minha fé maior, que, eu falo que não é sonhos, é, a fé em Deus, porque, só quem tem a capacidade, de trazer minha filha, para casa, com a ajuda, primeiramente, de Deus, que Deus, em primeiro lugar, e as redes sociais, e os repórter, porque a gente, a gente que tem filhos desaparecidos, a gente sonha muito, dar uma matéria, sobre nossos filhos, que estão desaparecidos, porque, muitas vezes, para um, não é nada, mas, para a gente, é muita coisa, você poder falar, do seu filho, data, cor de cabelo, como ele desapareceu, porque, hoje, é, um ano atrás, se fosse assim, ela tivesse aparecido, no mês, e eu, e ela tivesse, para mim, fazer uma matéria, no outro mês, eu acharei, que não ia resolver nada, o que eu acharei, que resolver, era que, alguma pessoa, poderia ver ela, pessoalmente, reconhecer ela ali, por ela ser uma criança pequena, e estava as fotos dela, aparecendo, hoje, eu acredito, que ela mesmo, pode se reconhecer, porque, muitas vezes, a gente pega, uma foto da gente, a gente fala assim, essa, da gente não, pega uma foto de outra pessoa, essa foto, é tão parecida comigo, então, eu sei que, não é à toa, que nem eu, eu estava falando, esse dia para trás, falei assim, não é à toa, se sair uma matéria, da Bruna, não vai vir nada à toa, porque eu já corri atrás, de várias, várias reportagens, mandava e-mail, a gente, fica numa loucura, numa loucura, sem fim, e quando você entrou, em contato comigo, que, eu e minha irmã, nós estávamos até, saindo desse resultado, DNA, eu falei, eu e minha irmã, porque a gente, é, ela me ajuda muito, em palavras, e fica que nem, ela, que nem uma doida, que nem eu, e aí, a gente estava saindo desse resultado, e o que aconteceu, a gente não para, nem um só momento, a gente fica, a gente fica, a gente fica procurando, e ela, tem a fé em Deus, que isso vai dar certo, ou minha irmã, faz assim, sobe em cima de um prédio, pula lá de cima, eu digo, se eu pular, eu vou morrer, eu não vou dar matéria, aí eu peguei, falei assim, e não adianta, ficar em cima de um prédio, o povo vai chamar você de doido, vai chamar você de louca, e ainda se brincar, ainda vai um lá em cima, empurra você de verdade, você não vai nem cair, mas vai lá e empurra você de verdade, para você parar de falar, de correr tanto atrás de sua filha, aí eu falava para você, Lili, ela falou, Lili, vai em São Paulo, vai em São Paulo, isso foi, eu acho que até, não sei se comentei com você, isso foi, num dia, aí eu acho que no outro dia, você me ligou, foi de tarde mesmo, acho que foi de tarde mesmo, você me ligou, aí ela falou, Lili, vai em São Paulo, procura um jornalismo em São Paulo, quem sabe lá, fique lá na frente, se senta lá, dorme lá na frente, mas não levanta de lá não, aguenta chuva, aguenta fome, aguenta tudo, mas não sai de lá não, aí, eu falei assim, eu vou conseguir a passagem, eu vou para São Paulo, eu vou aventurar, mandei mensagem, para várias pessoas lá, ninguém me respondeu, não quer saber de uma, não vai ser, não vou ser nem a última, nem a penúltima, ficar na cidade de São Paulo, só que a gente sabe, que a cidade de São Paulo, é uma cidade muito grande, que tem muito mendigo, que tem muito isso, que tem muito aquilo, eu ia fazer parte de um deles, eu não sei como, mas eu ia fazer, olha, hoje eu imagino ela, na realidade, há um tempinho atrás, eu ia na psicóloga, fui levar o Bruno, né, porque o Bruno estava muito gostoso, e geralmente, ele, quando ele fica assim, é porque, eu falo muito sobre a Bruna, quando eu falo muito sobre ela, eu já vi que muda, eu não falo isso para a professora, nem para ninguém não, mas eu vejo que, quando eu falo muito sobre a Bruna em casa, que, eu começo muitas vezes, até discutir com os outros, meus meninos e tudo, ele vê que eu mudei muito, aí ele chega, na escola, ele chega muito, mudado, querendo discutir, querendo brigar, eu acho que eu passo aquilo para ele, aí a diretora da escola, pediu para eu procurar uma psicóloga para ele, eu levei ele na psicóloga, chega na psicóloga, primeiro entra a mãe, com essa mãe, e eu chorando, ela falou assim, pode conversar, bastante, converse comigo e tudo, aí ela falou assim, Joyce, como você imagina a sua filha hoje? Eu falei assim, eu imagino ela do mesmo jeito que ela saiu, o cabelinho dela cortadinho no ombro, ela com a blusinha, de shortinho, e imagino ela do mesmo jeito, alegre, sorridente, chegando perto de mim, dando aquele sorriso, e tudo, ela falou assim, não, ela olhou assim, imediato para mim, quando eu acabei de contar, ela falou assim, não, você não vai imaginar a sua filha assim, pode continuar, enquanto você estiver nessa, com essa imaginação, da sua filha na cabeça, você não vai ver sua filha em foto nenhum, em redes nacional lindas, se sua filha aparecer hoje, você não vai achar sua filha, você não vai aceitar sua filha, porque a sua mente está como ela saiu de casa, comece a ver sua filha de outro jeito, foi quando eu comecei a ver ela de outro jeito, eu comecei a ver ela com o cabelo grande, porque, como sempre, desde pequenininha eu cortei o cabelo dela, mas ela falava assim para mim, que quando ela fosse mocinha, ela falou assim, mamãe, quando eu for grande, eu vou deixar o meu cabelo bem grandão, então eu imaginei ela com o cabelo longo, com um sorriso muito lindo, porque eu acho que é de família, nós todos somos muito sorridentes, então ela também, eu imaginei ela com um sorriso muito sorridente, mas o olhar da Bruna, eu imagino que o olhar dela é um olhar triste, porque desde pequenininha, eu vejo isso muito nela, o olhar dela, quando eu olho daqui para cima, eu vejo o olhar dela muito triste, mesmo ela sorrindo, que nem eu mesma, eu sou muito alegre e tudo, o povo fala assim, Lili, a gente vê a tristeza no seu olhar, eu não sei o motivo que eu vi a tristeza no olhar da Bruna, mas eu vi, sempre quando eu olho as fotos das outras crianças, hoje que teria na idade dela, com 12 anos, eu sempre olho mais a parte do olho, porque sempre eu olhava ela nos olhos, eu nunca procurava, tipo, corpinho bonito, cabelo bonito, rosto bonito, porque eu falo assim, que o sentimento das pessoas maiores está nos olhos, se você, você quer saber se uma pessoa está falando a verdade, converse com ela olhando os olhos, se você saber que uma pessoa está triste, converse com ela olhando os olhos, porque eu acho que o olho revela o coração da gente, quando eu me levantava, quando eu arrumava ela, dia de domingo, eu arrumava o cabelo dela para ela poder ir para a igreja, que ela ia para a igreja universal, e ela chegava assim, ela tinha um vestidinho, que era um de babadinho, e assim, branquinho na frente, que ele tinha uma caidinha, assim, com um forrinho caindo, eu me lembro, eu arrumando ela, aí ela falava assim, para mim assim, mamãe, anda rápido, mamãe, anda rápido, com o anjo já está passando, com o anjo já está passando, que o anjo passava, e ela ia com o povo que ia lá do Frutal 2, ela falava assim, anda rápido, com o anjo já está passando, eu me lembro que um dia, ela saiu, correndo atrás, assim, para não perder o horário, para ir para o ponto, que ela caiu e machucou o joelho dela, arranhou o joelho dela, ela voltou no desespero, porque ela tinha machucado o joelho dela, aí eu, não foi nada não, que mãe sempre fala que não foi nada, mas foi um absurdo, não foi nada não, eu fui passando, e beijando o joelho dela, e ela saiu até mancando, e ainda puxando a perna, e falou assim, mas eu vou para a igreja, eu digo, vai então, então, tudo, tudo, ela não deitar, ela não dava trabalho para dormir, quando dava banho, que ela jantava, ela já deitava na cama, ela dormia, de tudo, eu não sei expressar, de que eu sinto, de tudo, de tudo, tudo, de levar na creche, de ela levantar, de ela me chamar de mamãe, toda de manhãzinha, de ela deitar, de ela me beijar, tudo, 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 cada instante, cada segundo, tudo, tudo, até muitas vezes, eu falo assim, que a gente pega um estado de loucura, que a gente muitas vezes escuta, até a voz, dela chamando pela gente, então, eu não posso definir, o que faz mais falta, porque eu falo que é tudo, a primeira coisa, menina, é que nem eu, eu falo para você, eu acho que, a emoção seria tão grande, que você, acho que você entrava em choque, acho que eu entrava em choque, primeiramente, e, para depois, acordar daquele, porque é um sonho, é um sonho, para qualquer mãe, que tem filhos apreciados, é um sonho, e, um abraço, acho que eu daria um abraço, porque, poderia ser um primeiro, para mim, seria um primeiro abraço, e poderia também, para mim, ser um último abraço, porque o que eu peço a Deus, todo dia, é força, só para mim, poder abraçar ela, eu digo, meu Deus, me dê força, me dê, coragem, para me seguir em frente, só para me dar um abraço, um único abraço, e aqui não fala assim, um único, porque, a gente não sabe, o dia da manhã da gente, a gente pode morrer, de uma hora para a outra, então, eu peço a Deus, que me dê, a oportunidade, de eu dar um abraço, na minha filha, o apelo que eu faço, é porque, eu sei que, todo ser humano, tem um coração, e se tem um coração, é porque é filho de Cristo, é filho de Deus, mesmo que carregou, mesmo que carregaram a Bruna, o apelo que eu faço, que devolva, que conte a verdade para ela, fale que ela tem uma família, que ama muito ela, que espera por ela, a cada segundo, a cada instante, que o sonho maior, da sua família, é ter ela, ela de volta, para abraçar ela, eu vejo meus meninos chorando, em rede social, no aniversário dela, e pedindo, que, para poder dar um abraço nela, e eu sei, que, da onde ela estiver, ou quem estiver vendo, essa, gravação, que fale para ela, que ela é minha filha, que ela mora em Minas, hoje, ela está com 12 anos, e eu sei que, eu não sei, o que seria, dali daquele momento, que contaria para ela, em diante, porque muitos falam, que talvez, ela saiba, que ela foi, levada embora, e tudo, mas, eu acho, que se a Bruna, soubesse, que ela tinha sido levada embora, ela já tinha, dado um sinal de vida, alguma coisa, porque uma criança, com 12 anos, já mexe em rede social, então, o que eu peço, quem levou ela, é que nos levou a ela, que deu oportunidade, deu, deu, deu um abraço, da minha filha, e que o único abraço, que eu dei nela, foi quando, eu estava na casa, de uma colega minha, e que ela, falou, mamãe, eu vou dar uma volta de bicicleta, eu dei um abraço nela, porque toda hora, eu estava abraçando ela, então, eu peço, que me dê oportunidade, e dê um abraço, na minha filha, se você viu essa moça, Bruna Marques, hoje com 18 anos, ou tem alguma pista, sobre seu paradeiro, entre em contato, com o telefone, que está em sua tela, qualquer informação, pode ser muito importante, e sua identidade, será mantida, no mais absoluto sigilo, em contato,